Como é que é pessoal? Bem-vindos novamente à Underground's Voice. Hoje a minha convidada é a Anaka, uma das mais importantes e influentes cantoras de sempre. Obrigado por vir. É uma grande honra para eu te conhecer. Uma das maiores metal goddesses de novo. Bem-vindos a Portugal, bem-vindos a Oporto. Você tem uma nova banda agora, Viu. Sim, é uma boa pronúncia. Ah, legal. Eu treino muitas horas. Sim, isso pagou. Como foi a primeira banda para essa banda? Muito bom, obrigado. Na verdade, como você disse, nós apenas fomos na tour com a nova banda, novos músicos, novos álbuns, novos tudo. E eu tenho que dizer que está indo bem, mas tivemos que entrar porque nós trabalhamos por tantos dias na estúdio e escrevendo as músicas e indo para a estúdio. E é algo completamente diferente do que a performance. Então, nós fizemos alguns shows, alguns festivais no março, e isso é muito estranho porque você tem novos músicos e são bastante longas. E você vai para um espectáculo e ninguém sabe essas músicas. Mas a reação foi muito boa. Então, nós fomos confiados e estamos chegando com isso. É realmente ótimo. E para mim, eu amo cantar. Eu estou feliz de cantar novamente na rua e na estúdio. Isso me faz feliz. Legal. Você sempre foi conhecida como cantadora de Gatering ou outras bandas que você foi lá. Bem, Vir é uma nova banda, mas você é uma pessoa muito influência. Você acha que todos te conhecem, certo? É legal que você tenha seu nome ligado a uma nova banda. Isso vai trazer seus fãs para essa banda, certo? Você diria isso, certo? Mas isso não é totalmente verdade. Porque quando você tem um nome para uma banda, é um novo nome. Então, você tem que realmente criar um novo nome. Então, como você disse, as pessoas conhecem meu nome. E as pessoas conhecem quem eu sou. Mas ainda, se você faz um novo nome, e você faz uma nova música, e é uma música heavy, mas é um pouco diferente do que nós fizemos com o Gatering, ou o que eu fiz com o Devin Townsend, ou qualquer outra coisa. E aí você tem que realmente começar, começar novamente. Então, isso também é um processo que não é muito fácil. E eu faço projetos todo o tempo, e eu sempre encontrei que você tem que construir coisas, e aí você tem que fazer um pouco de anos, para as pessoas para encarar essa nova banda, ou nova música, em seus corpos. Então, eu trabalho muito muito bem nisso. Mas eu tenho que dizer que Vür é também uma banda que está aqui para permanecer. Então, estamos já escrevendo novas coisas para um segundo álbum. Eu não quero esperar muito tempo. Eu quero ter esse Vür train de continuar, sabe? Então, eu quero continuar indo também. Bem, você já lançou o primeiro álbum, em este momento, Cities. O que você pode dizer sobre esse álbum? Qual conceito? O conceito de Cities eu queria fazer por um tempo muito tempo. Isso tem a ver com me viajar muito, por muitos anos, e eu gosto de certas cidades muito, algumas cidades se sentem em casa, algumas cidades são desconfortáveis, algumas cidades são grandes, algumas cidades são relaxadas. E há muitas formas, muitas cidades, muitas cidades são diferentes quando você está no tour, cada dia. E eu sempre escrevo muito no tour. Eu faço muitas cidades e música. E eu queria escrever sobre esses lugares onde nós sempre vamos. e esse tema que eu tive na minha cabeça há muito tempo, mas só agora, com uma banda heavy, com uma atmosfera mais escura, eu posso falar sobre isso, mais poeticamente, sabe? Então, essas duas coisas se juntaram, uma nova banda, uma nova banda, uma música heavy com esse conceito. Eu não tenho nenhuma cidade portuguesa agora. Eu sei! Eu sei! E eu recebo muitas pessoas que me compreendam, porque, sim, eu só posso escolher... Na verdade, eu escrevi 13 canções, 13 cidades, 11 no álbum. E eu estava pensando sobre Cities Part 2, porque, como você disse, há muitas coisas bonitas e maravilhosas para escrever sobre isso. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu deveria ver com as pessoas, porque talvez seja borrante, tipo, Cities Part 2 ou qualquer coisa. Então, eu ainda estou pensando sobre o que escrever sobre o próximo álbum. Mas, nós já escrevamos algumas músicas, então... Bom, esse álbum realmente tem muita energia, mas, ao mesmo tempo, é escuro, que é um pouco mais pesado, e um tipo de Devin Townsend vibe. Você concorda com isso? Sim, eu acho que sim. Eu estava escrevendo a música e também as líneas focais, e às vezes eu estava pensando, enquanto cantando, isso é um pouco de Devin. Sim. E, sim, é verdade. Eu estou trabalhando com ele há um tempo agora, mas também mais recentemente, e ele e sua música, e sua influência no meu sistema. E eu amo a sua música, eu ouço a sua música todo o tempo. Então, absolutamente, eu estou muito inspirado por Devin, mas também Arian Lucas, e Arian, e as pessoas que eu trabalho com, e eu também gosto de ouvir, e eles estão muito no meu sistema. Então, sim, absolutamente. Bem, você já tem uma colaboração com a banda portuguesa, Moonspel, com a música Scorpion Flower. Você performou isso em live um pouco de vezes com a banda. Foi legal, o que você pode dizer sobre isso? O que é que algumas bandas, quando eu saíram, que foi exatamente 10 anos atrás, então eu tenho 10 anos de minha solo carreira, algumas bandas, como Within Temptation, Moonspel, que me perguntaram para participar de uma música, ou de um álbum, ou de uma vida, ou algo, e isso foi tão legal, porque naquela época eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que eu queria ir para minha própria, fazer minha própria coisa, e trabalhar com algumas pessoas diferentes, mas eu não sabia o que, ou quando, ou quem. Então, eles me contaram, e nós nos conhecemos por tanto tempo, porque nós touramos juntos, nós sempre fomos amigos, desde o meu primeiro tour, o meu primeiro tour de novo, que foi 25 anos atrás, com o Gathering. A quase minha idade. Sim, oh meu Deus, isso é tão legal. Mas com Moonspel, nós ficamos amigos desde então, e eles me perguntaram, claro que eu disse, porque eles são maravilhosos, e eles, sabe, os álbuns eu também toquei em casa muitas vezes, então eu estava feliz, e nós até tivemos uma amiguação mais próxima vez, então, é ótimo. E agora um fato interessante, 99% das bandas precisam ter um acessível para ser uma banda badass. Você está sempre sorrindo, em entrevistas, no stage, no videoclips, mas você ainda é badass, certo? Sim. Como você pode fazer isso? Eu gosto disso. O fato é que eu não estou sempre sorrindo, eu posso ser muito nervoso quando as coisas não vão bem, você sabe, claro que eu sou um humano, mas o fato é que quando eu estou na palestra, ou quando eu faço música, ou quando eu falo com você, ou quando eu estou em contato com as pessoas que vêm para ouvir a música, ou seja, ou seja, você sabe, isso me faz feliz. Então, geralmente você me vê no meu lugar feliz, na palestra, ou no estúdio, ou escrevendo, ou gravando, é o que eu amo fazer a maior parte da vida. Então, eu me sinto feliz que eu posso fazer isso. Mas, como eu já disse, como eu disse, a construção de uma nova banda leva muito duro de trabalho, e às vezes eu realmente não vejo como eu vou pegar isso novamente, você sabe? Então, eu me sinto depressão, eu me sinto ansiedade, e às vezes eu me sinto um pouco de panique sobre tudo que está em mim, você sabe? Sim, sim. Mas, agora você está falando com você, isso me faz feliz, você sabe? Isso me faz feliz, sim? Sim, legal. É uma situação de vencer. Sim. Mas eu tento estar em esse momento, e eu acho que é o mais feliz que você pode encontrar neste momento. E também quando eu estou na palestra, eu estou naquele momento exatamente, eu não penso em uma hora de agora, eu não penso em uma hora de volta, então, sim. Então, você me vê no meu mais feliz, geralmente, sim. Bom, finalmente, muito obrigado por vir aqui. É um honor para eu te conhecer, realmente. Muito obrigado. As últimas palavras para os fãs portugueses e o Onderground Voice viewers. Bem, na verdade, eu estou feliz, o álbum está feito, está lá, estamos na tour, nós esperamos de voltar aqui, porque nós estamos fazendo os shows antes de Apica, que é ótimo, por exemplo, eles são fantásticos. Então, nós estamos felizes de estar aqui na tour, e nós esperamos de voltar com um show full-on 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 full-on. Espero sim. Nós amamos Portugal, e nós esperamos de voltar com vocês. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Malta, Ana com o Ondergrounds Voice, mantenham-se atentos, nós voltamos em breve. Bye.